Fala galera, oi pessoal, vídeo novo para vocês no canal e o vídeo de hoje será Casais na vida real que atuaram nas mesmas novelas Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui já se inscreva no canal Feito isso então bora para o vídeo Vladimir Brista e Adriane Esteves atuaram juntos em Segundo Sol E também estão no elenco agora de Amor de Mãe Lázaro Ramos e Thaís Araújo foram um casal em Cobras e Lagarpes Atuaram em Geração Brasil e também fizeram uma participação em Rock Story e Passiona Juliana Silveira e Roger Golbet, enquanto eram namorados Atuaram juntos em duas novelas, Chamas da Vida e Balacubá Cleber Toledo e Camila Queiroz começaram o namoro em Etamundo Bom E em 2019 interpretaram Vanessa Patrick em Verão 90 Tiago Lacerda atuava em A Vida da Gente quando sua esposa Vanessa Lois fez uma participação por lá E na novela Haja Coração os dois fizeram uma participação como eles mesmos Maria Ribeiro e Caio Blas se separaram em 2017 Mas enquanto estavam juntos viveram o casal Zé, Pedro e Daniele na novela Império Cláudia Raia e Edson Celulari, quando eram casal na vida real Apareceram em três novelas Corre de Babel, As Filhas da Mãe E fizeram uma participação na novela Celebridade Tiaguinho fez uma participação em Malhação Casa Cheia Onde até então sua mulher Fernanda Souza atuava Depois disso eles fizeram uma participação na novela Geração Brasil Glória Menezes e Tarcísio Meira fizeram várias novelas juntos Entre elas O Beijo do Vampiro, Um Só Coração, Páginas da Vida e A Favorita Humberto Carrão e Chandeli Braz interpretaram o casal Davi e Manu em Geração Brasil Caio Castro e Maria Casadeval começaram a se relacionar na novela Amor à Vida E depois disso, já namorando na vida real Eles viveram o casal Margot e Grego na novela I Love Paraisópolis O casal André Frambach e Raíssa Bratilieri Que nasceu em Malhação Vidas Brasileiras Recentemente deram vida ao casal Julinho e Soraya em Era 1,6 Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima, valeu Tchau Tchau